Olá, amigos do canal Porcas, Pregos e Parafusos. Neste vídeo vou mostrar para vocês como eu fiz este magnetizador e mantador de ferramentas. Uma ferramenta caseira feita totalmente com materiais que iriam ao lixo, a custo zero. Muito útil para magnetizar e desmagnetizar ferramentas com muita facilidade. Observem, amigos, que esta ferramenta não é ligada na energia. E executa sua função utilizando forças da natureza para magnetizar e desmagnetizar. Vamos lá para o material? Cabo de vassoura, madeira de fundo de gavetas, cola branca e um ímã de magnetron que tirei de um forno micro-ondas. Vou deixar o link na descrição. De um vídeo meu que ensino como tirar o ímã de magnetron com muita facilidade e segurança. Cortei dois pedaços da madeira de fundo de gaveta com 9 centímetros de comprimento por 8 centímetros de largura, nas quais fiz um furo bem no centro, com 2 centímetros e meio de diâmetro. Porém, estas medidas podem ser diferentes conforme o tamanho do seu ímã. Colei quatro pedaços do cabo de vassoura em uma das peças de madeira. Observem, amigos, que cortei o cabo de vassoura na mesma altura do ímã, os quais irão recebê-lo. Visite nossa loja virtual, o link está na descrição. Confira nossas vantagens e benefícios exclusivos para membros clicando no botão abaixo do vídeo. Agora, os amigos também podem me seguir nas redes sociais. Vantagens e benefícios para membros do vídeo. Para fixar o ímã e finalizar a nossa ferramenta, vou colar a outra peça de madeira, deixando secar por uma hora. Terminei nosso magnetizador, vamos lá para o teste? Para desmagnetizar é bem simples, basta virar a ferramenta e usar o outro lado do ímã. Legenda Adriana Zanotto